Boa noite. Confusão e protestos na audiência pública de revisão do plano diretor de Porto Alegre. A reunião começou com duas horas e meia de atraso e muita gente ficou de fora. Representantes da construção civil eram contra a redução da altura de prédios. Nós temos que preservar aquilo que de fato nós temos condições de pagar por essa preservação. Já moradores e ambientalistas temiam a degradação da cidade. Uma sobrecarga de edifícios em áreas, compreendendo, sombreando, tirando a qualidade de vida, congestionando mais, mais automóvel, mais gás. E outros nem sabiam o que estavam fazendo ali. Eu também não sei o que eu vim fazer aqui. Na hora da votação, a dispensa de estudos de impacto para a construção de prédios com altura maior do que o permitido recebeu o sim da maioria. Revoltados, representantes de associações de moradores se retiraram e ambientalistas improvisaram o protesto. Na hora do almoço, cerca de mil participantes receberam refeições de graça. É o sindicato da construção civil. É o sindicato que, no caso, está fornecendo almoço e transporte. E transporte, isso. Como as pessoas se organizam, nós não temos nenhuma responsabilidade. Como as pessoas chegam até o salão de atos, não é responsável da prefeitura. Moradores e ambientalistas não concordam. Eles entregaram à mesa diretora um documento denunciando a participação de pessoas que não apresentaram comprovantes de residência na votação. Eles não sabem o que está sendo discutido. Eles só estão votando porque uma pessoa está dizendo que eles têm que votar naquilo. A audiência pública continua no próximo sábado, mas tudo que for decidido ainda tem que passar pela apreciação do prefeito e da Câmara de Vereadores.